Olá rapaziada, começando aqui com mais uma escalação de hoje, o jogo vai ser Fortaleza e Internacional. O jogo hoje é pela 11ª rodada aí, beleza? O jogo vai ser a 19h de Internacional e Fortaleza. Vou falar aqui pra vocês a escalação do time aí. Rogério Senna escalou o time da seguinte forma. Felipe veio pro gol, Paulão aqui como back central, o quarto zagueiro aqui é o quinteiro, o lateral direito é o Marlon, o Bruno Melo lateral esquerdo, Felipe vem como volante, e o Juninho faz aqui o segundo volante, apoiando o Davi, que vai jogar aqui com o meio armador, armando aqui junto com o Romarinho e fazendo a ligação com o Oswaldo pela esquerda aqui, beleza? O Wellington é o centroavante do Fortaleza, beleza? Vou falar pra vocês agora a escalação aí do Internacional, beleza? O Internacional vem com a seguinte formação, Marcelo Lomba pro gol, Rodrigo Moledo e o Lucas Ribeiro. Rodinei como lateral direito e Moisés na lateral esquerda. O Musto assume aqui como volante, que vai estar aqui numa linha de três, no meio de campo, que é o Rony, o Edenilson e o Patrick. Esses aí são os meio campistas que vão fazer a ligação com o da Alessandra mais adiantado e o Leandro aqui ou o Fernandes como centroavante, beleza? Essa é a escalação aí do CUD, o técnico do Internacional, beleza? Para o jogo de hoje. Lembrando bem que o Internacional aí está poupando alguns jogadores, né? Que, na verdade, tem aí o próximo jogo do Internacional na Libertadores contra o Grêmio, beleza? Na quarta-feira que vem, dia 23 do 9, beleza? Nesse campeonato aqui, o Internacional está em primeiro lugar com 20 pontos e o Fortaleza em décimo lugar com 12 pontos, beleza? Rapaziada, essa é a escalação do jogo para longe, vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like aí. Até a próxima!